Música É claro que na 24ª parada não poderia faltar Marcelo Lope Marcelo, conta pra gente como foi esses preparativos nessa parada hoje e qual que é a sua expectativa? Então, a expectativa é maravilhosa, já preparei muitas coisinhas pra tocar, tanto no palco quanto no trio elétrico e a gente tá super animado como todos os anos né? Exatamente e hoje tem alguma performance alguma novidade diferente que você tá aguardando aí pra passar pra gente? Hoje eu quero pensar nos hits mais antigos, eu não vou tocar tanta coisa mais nova eu mexi em muita coisa essa semana que são coisas mais retrôs, então eu tô trabalhando na década de 60, 70, 80 a gente vai bombar a pista aí, a pessoa vai gostar bastante Música